Cascais elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. O Albano Cordeiro vive em Mafra, mas hoje veio dar um pulo até Cascais. É verdade, o Albano Cordeiro nasceu nos Caeiros, propriamente concelho de Mafra, freguesia de Mafra, e veio dar um pulo a Cascais que ouviu dizer que este fabuloso espaço, onde ele foi praticamente criado com um ano de idade, até aos seus 40, viveu e trabalhou e cresceu aqui dentro desta praça. E estou a estuprofato realmente com esta transformação que isto tem. Maravilhoso, maravilhoso. Confidenciou-me, praticamente nasceu aqui. Sim, não sei se foi feito aqui, mas o que é certo é que com um ano de idade já vinha dentro de uma caixa de fruta para aqui, e encontro-me precisamente aqui no lugar onde vendi muito quilo de fruta à mão, aqui realmente neste famoso lugar, que só quem sabe, e quem viveu aquele momento na altura, sabia o que era esta praça. É uma praça extraordinária, onde entrava milhares de pessoas à quarta-feira e ao sábado. Albano é mesmo Saloio, da região Saloio. Mesmo Saloio de Jeba, mesmo Báfra, Saloio, mesmo Báfra. Os Saloios continuam a ter um lugar muito especial neste mercado? Eu penso que sim, eu penso que isto não acabou, portanto ainda continua a existir a praça à quarta-feira e ao sábado. Aliás, eu tenho colegas e camaradas meus que ainda vêm cá fazer a praça, inclusive a minha tia que ainda vende ali precisamente ali embaixo, ao lado da casa de banho, que é a chamada casa de banho dos homens, ainda continuam a ter o lugar ali embaixo, ali ao lado da casa de banho, cujos legados já vêm, já foi do meu pai, da minha tia e hoje é dela ainda, e ainda hoje são dos meus primos. Quer dizer, é a legado, lógico, não é? Albano Cordeiro está então encantado com o espaço? Não tenho palavras. Desde já, uma palavra de apreço e parabéns à Câmara Municipal de Cascais, pelo trabalho realizado aqui dentro desta praça. Isto é dinamismo, isto é dar vida a uma coisa que penso que estava moribunda e que no fundo que se falava, que era para aqui e para lá, mas a Câmara de Cascais, aquilo, estou agradado realmente com... Não tenho palavras, isto está divinal, está... Parabéns. Esta reportagem contou com o apoio de...